Chegar numa ilha deserta Ele natou de 8 da manhã Até as 5 da tarde Chegando numa ilha Era deserta Já era um chapado Caralho, um brabo como ele sabia Não sei Talvez ele tenha visto a ilha E pensado assim Eu estou tão loucão que parece uma ilha deserta Se nem relógio tinha Pô, mas assim Ele podia ter um relógio à prova d'água Ele podia ter marcado a hora Pulei agora, 8 da manhã Quando ele chegou na ilha Ele olhou a posição do sol Fez o cálculo certinho E porra 5 da tarde O sol começou a cair Uma hora depois Dá pra fazer esse cálculo, não dá não? O Jesus falou pra ele Ele foi